O homem tem 25 anos e assume ser usuário de drogas. Ele está com escoriações pelo corpo. Diz que foi agredido por um delegado que entrou na casa dele, quebrou as poucas coisas que tinha no quarto e ainda o espancou. Bateram no meu portão, fui abrir. Era um rapaz, um senhor com a arma, me rendeu, entrou pra dentro da minha casa, começou a me bater, falando que eu furtei quatro coisas. Dois notebooks, uma televisão e um videogame. Me bateram, foi só esse senhor que disse que é delegado. Ele se identificou como delegado. Ele me deu tapa na cara, pisou na minha cabeça. O motivo seria um furto que ele diz não ter cometido. Eu queria que ele me mostrasse algum tipo de prova, que foi eu que peguei. E se ele não quer me mostrar a prova, eu queria que ele me fornecesse o endereço da casa, onde foi furtada no dia, que eu vou correr atrás e vou provar pra ele que não fui eu. O delegado teria se identificado apenas como divino. A mãe do jovem tentou socorrer o filho e acabou com um roxo no braço. Ele soltou de lá e do jeito que ele veio, ele me catou pelo braço, tanto quanto que eu estou com a marca, que dá bem pra vocês verem, que é onde ele me pegou, aqui está a marca. Quem te pegou? O delegado? O delegado. Ele me pegou pelo braço e me empurrou, falou assim, que eu não poderia invadir uma casa que eu não fui convidada. Este vídeo mostra um homem que se diz delegado na porta de uma casa, que seria uma boca de fumo. Segundo o jovem, ele foi pego em casa e levado pra lá. Dá pra ver que ele estava em pé, em frente ao portão e algemado. Observe que tanto o delegado quanto os policiais que estavam com ele andavam armados, com as pistolas o tempo todo à mostra. No vídeo, o delegado responde por que estava atrás do jovem. O senhor falou pra mim que ele entrou nessa casa sábado, o parente do senhor, e roubou esses aparelhos. Exatamente. Um outro policial intervém. Porque a senhora está viva por sorte. Ele tentou assaltar uma vez um colega nosso, um policial civil que não matou ele, porque o cara é cristão. E o delegado faz uma grave ameaça. Se ele quiser viver, ele vai correr atrás. Ele não é de mentir. Todos os erros que ele fez, ele assumiu. Senhora, só escuta o que eu estou falando. Se esses aparelhos não voltarem, ele vai ter problema sério. E não é só com a justiça, não. Neste outro trecho, um policial procura caneta e papel pra anotar um telefone. Bom, ela tá lá, vai liberar ele. Daí, vai passar o telefone, tá ligado. Tá? Tem caneta aqui. O que ele falou pra senhora quando te deu esse telefone? Que esse número é pra mim ligar nessa quinta-feira, a hora que meu filho fosse devolver o material que ele tá acusando meu filho de ser furtado. E aqui diz que esse telefone é do terceiro DP de Aparecida. O que a gente vai fazer? Vamos tentar ligar lá pra ver se alguém atende. Alô. Oi, de onde fala? Delegado C, terceiro DP. Terceiro DP, tudo bem? Com quem eu falo? Laerte. Tudo bom, Laerte? Tudo bom. Deixa eu te falar. Aí tem um delegado que chama Divino. Divino Batista. Divino Batista? Uhum. Ele trabalhou já tarde? Trabalhou. Aí agora já saiu? Já. Essa delegacia não tem plantão não, né? Não. As imagens não mostram nitidamente o rosto do delegado, mas de acordo com a informação do policial que atendeu o telefonema e a confirmação da mãe e da própria vítima, ele seria Divino Batista dos Santos, titular do terceiro DP de Aparecida de Goiânia. Ele também já foi delegado regional de Senador Canedo e está na Polícia Civil há mais de 20 anos. Depois da ameaça registrada em vídeo, a mãe está com muito medo. Quer dizer, se eu não conseguir devolver esses materiais para ele, que é os aparelhos que eles querem, o meu filho vai ser morto? Porque até então ele falou que o meu filho não vai viver se eu não entregar.